Ok, voltando com o Cidade Verde Esporte, Copa Cidade Verde de Futebol Sub-13 Com a bola toda, hein? Quando tá com a bola toda é porque tá fazendo sucesso As famílias estão presentes no Lindolfo Monteiro E ontem tivemos mais uma rodada, daqui a pouco, tudo o que aconteceu ontem no Lindofinho Mas antes, nós temos hoje ao vivo o Robert Moura, que é coronel E faz parte da organização da Copa Cidade Verde de Futebol Sub-13 Ele pertence aos quadros da Federação de Futebol do Piauí Temos alterações na questão de jogos da Copa Sub-13 Coronel Robert Moura, quais são essas modificações na competição? Bom dia Bom dia Os jogos que seriam feitos na sexta-feira vão ser antecipados para a quinta-feira Devido a nossa parceira, que é a Semel, vai dar uma reformulação Ou seja, vai uma manutenção no gramado Devido a quantidade de jogos que estamos tendo lá no estádio E aí, a partir desse final de semana que ela vai dar a manutenção A partir da outra semana, nós vamos alternar os jogos de segunda, quarta e sexta Não vamos mais ter... e a partir das oitavas, nós vamos diminuir de três rodada tripla para rodada dupla Para dar uma manutenção maior no gramado, para não castigar muito Então ela vai agora dar uma reformulada no gramado Vamos lá, então jogos que seriam marcados, ou que estariam marcados para sexta-feira E quinta-feira, a gente não teria jogos por conta do feriado Isso Se jogos de sexta-feira serão antecipados para quinta No mesmo horário, cinco horas da tarde Não, nós vamos ter uma alteração também no horário Quatro horas da tarde Vai ser quatro horas da tarde, a partir de quinta-feira Bom, então nós estamos tendo jogos cinco, seis e sete Isso Cinco da tarde, seis e sete horas da noite Então os jogos a partir de quinta-feira, dia vinte, né? Quinta-feira Dia vinte Dia vinte Os jogos serão a partir das quatro da tarde Então, quatro da tarde, primeiro jogo Segundo jogo, cinco E o terceiro jogo, seis horas da tarde Muito melhor E a criançada vai adorar isso Vai chegar mais cedo em casa As famílias também chegarão mais cedo em casa Tá bom? Então, a partir de quinta-feira, quatro da tarde Sexta-feira, não tem rodada Aí, na próxima semana, a gente já vai para a fase seguinte Que são as oitavas de final Não é isso? Não Mas ainda temos jogos na próxima semana Valendo pela fase de classificação É, terceira fase, será feita na próxima semana Segunda, quarta e sexta E aí, passando a semana que vem Nós iniciaremos as oitavas de finais com rodada dupla Que é a fase decisiva aí A Copa vai se afunilando Aí temos o quê? Oitavas, quartas, semifinais E a grande final ao vivo para todo o Piauí Dia 14 de julho A partir das nove horas da manhã Imagine Seu filho jogando na tela da TV Cidade Verde Decidindo a Copa Cidade Verde E ele sendo mostrado para todo o Piauí Agora, importante, viu, Coronel Robert A presença do público, né? As famílias estão comparecendo Isso, muito boa Está sendo muito participativa Não só dos pais, mas também de estudantes Que têm ido lá assistir os jogos E a gente também torce para que o futebol do Piauí O futebol profissional Coloque gente para observar esses garotos Porque tem muito garoto bom Que promete no futebol do Piauí Com certeza A gente tem visto aí artilheiros natos O garoto nasceu para jogar bola, para fazer gol E também garotos que nasceram para atuar com muita técnica no meio campo Como carregador de piano, né? A gente tem observado sempre aí Meio campistas que têm colocado os atacantes na cara do gol E isso tem sido importante Porque aumenta o nível técnico da Copa Cidade Verde Presença dos dirigentes até agora Até agora, para falar a verdade Eu não vi O senhor viu até agora Algum dirigente do futebol piauiense No Lindolfo Monteiro Não percebi nenhum dirigente de futebol Que é uma lástima, meu amigo Quer dizer, o dirigente tem que estar lá Que é para estar observando o atleta Garimpando, pegando o atleta Olha, isso aqui eu vou levar para a minha base Mas até agora não apareceu nenhum dirigente do futebol piauiense Nos jogos da Copa Cidade Verde Futebol Sub-3 A gente está aqui, olha Com uma bandeja Uma bandeja E aqui os copos cheios Entregando aqui o quê? Como se fosse um prêmio Para esses dirigentes De graça De graça E eles não estão aproveitando esse momento Isso é a oportunidade que tem De conhecer jogadores novos E revelações Que estamos tendo Nesse campeonato Nós estamos tendo muitas revelações Muitos jogadores Que tem futuro no futebol Não só do piauí Como no futebol nacional Verdade Robert, eu te agradeço enormemente Pela presença conosco A Copa Cidade Verde Vai prosseguir Na quinta-feira Você já sabe, hein? Tem jogo É feriado Mas tem jogo No Lindolfo Monteiro A partir das 4 horas da tarde São 3 partidas No estádio Lindolfo Monteiro Tá certo? E a gente No final de semana Não teremos Campeonato Brasileiro Da série Depois o River Está eliminado Ontem A equipe do Moto Jogando contra o Floresta Lá No Ceará 3 a 3 3 a 3 Pelo Campeonato Brasileiro Fase seguinte Que é essa fase Do mata-mata Jogos de ida E volta E nós No final de semana Não teremos então Futebol Em Teresina Só teremos a partir De segunda-feira Com a Copa Cidade Verde De futebol Sub-13 Beleza